Ticatum, 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 oi, ticatum, oi, oi É bebê que é o que? Peãozinho que ela tá fogueta, pente Bem que eu não vou ter pena, diga, nós vai viver a cena Ah, e o pedão te detatuado Corta de um quilo no peito do drag Minha tensão te deixa com saudade A vontade, ah É que ela me rastreia, quer contato Quer minha numerada, eu tô bolado Na rádio, eu senti do TBT, brau, brau Ela atravessa do lado, eu te vei lá Lu e Vitão, show do GP, salve gordão DJ orelha no beat pesado, acabando com a festa, jogando no chão Na nada, cê é mal tentação Te juro que tô na intenção Vou pedir pra te trazer balena junto com o MD pra te dar mais tesão Joga com tudo pra cá, deixa o pé recu pra lá Satisfa de ver a perifa onde tá E a bebê quer o que? Que é pinhãozinho, que ela tá foguenta Vem que eu não vou ter pena, diga, nós vai viver a cena Ah, e o pedão te detatuado Já corta de um quilo no peito do drag Minha tensão te deixa com saudade A vontade, ah, ah, vai Quando o telefone toca eu vejo que ela já pensa maldade Sempre te busco de carro já na intenção de fazer sacanagem Ela vem acompanhada achando que hoje nem ia ter menagem Esqueci a de book, ela gosta, mas não tem problema, então vamo no cu Com o Caliolão, o Climão tava no camarada, tanta mina que é puro Essa coisa é bagunça, eu montei toda, tô tipo cerveja com a gente Tem que ter uma bunda gigante, agora eu tô famoso, eu tô mais enjoado É um pente pra todas as meninas, não tem gel Fez pra sapato, quer viver vida de luxo Sabe que nós não tá quebrado É um pente pra todas as meninas, não tem gel Fez pra sapato, quer viver vida de luxo E a bebê quer o que, quer pinhãozinho que ela tá fogueta Vem que eu não vou ter pena, niga, nós pode viver a cena Ah, 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 ah Vi o peitão cheio de tatuagem Acorda de um quilo no peito do drag Minha tensão te deixa com saudade A vontade, ah, ah Toca no maçã, liga a som da bandida A nave inicia, a chica, nave linda É baile no morro, liga os memes a fita Fui junto pra julga, a tropa tá na pista Noite cai, nós tá no trecho Na peita, o número 7 Fecha o gavete, eu tô chique de pene com as net Ginga, malandra, avisa, aciona Que eu tô na área, bronta, meu bem Cola na grade, troca um papo Manda o lance, cobra, nem vem Bala no copo de 700 Aziz que ela toma a chapa e senta Bota fogo no gelo e no olho gordo Boca noita se é pena Bala no copo de 700 Aziz que ela toma a chapa e senta Bota fogo no gelo e no olho gordo Boca noita se é pena Vou comparecer Na zona leste, trina de festa Toda gostosa quer se aparecer Faz quadradinho, casa, vingadela Tô lendo a rola e fechou do CP Fora de dona querendo atenção Joga chapéu na toça, tá loirinha Que ela já abriu um sorrisão Oh, o crime não é o crime Mas ela se entra Quando Deus menor Num motopotente Sempre sorridente Rolex corrente Eu nunca tô só Tocagem diferente O crime não creme Mas ela se ente Quando Deus menor Num motopotente Sempre sorridente Rolex corrente Eu nunca tô só Tocagem diferente Quer viver que é o quê? Que é pinhozinho que ela tá foguenta Vem que eu não vou ter pena Miga, nós pra viver a cena Ah, ah, ah Pio feito um cheio de tatuagem Acorda de um quilo no peito do drago Me atingiu, tira e chaco salta de A vontade Quito 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 Quito